Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal pra mais um vídeo aqui, dando uma olhada nas joias aí que estão surgindo no mundo do futebol. Hoje vamos olhar o atacante Moise King, de apenas 19 anos. O cara tá jogando muita bola na Juventus, tá jogando muito mesmo, cara. E tão falando aí que ele é o futuro do futebol italiano. Já foi convocado pra seleção, já marcou gol também com a camisa ali azul maravilhosa da Itália. E vamos ver se realmente o moleque é tudo isso, tá? Tem apenas 19 anos, mostrando aí que sempre que quem tá na partida, ele faz um gol, ele ajuda pelo menos aí a decidir o placar. Ontem não conseguiu ajudar, né? Ele fez o único gol da Juventus, mas a Juve perdeu ali pro Spol, mas obviamente não é culpa do cara, né? O elenco ali não jogou muita coisa na partida de ontem não. É, então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos dar uma olhadinha no Moise King. O vídeo é do canal HN Futebol. Conteúdo top, o link do vídeo original tá na descrição, vai lá dar uma conferida. Moleque com 19 anos, convocado pra principal seleção da Itália, hein? Bem posicionado. Ele começou a ser mais utilizado pela Juventus agora, né? Nesse semestre aqui. Dando bons passes. Tem gente que fala que ele lembra um pouco o estilo do Balotelli aí, quando o Balotelli tava no auge da carreira dele. Tomou essa é mais das pernas, Muzaki. Moleque ligeiro, hein? Nossa, que passe de cabeça do Mandzukic. Não, o moleque tá jogando muito, tá jogando muito. Golzinho de cabeça pela seleção italiana. Essa camisa da Itália é muito bonita. Ó, que domínio! Maluco, eu curto ver esses domínios, hein? O Muzaki não tem muita graça, não. A bola parou na frente ali dele, na frente do gol, fi. É paulado ali pro campo, pro fundo das redes. Ele é bom, ele é rápido, ele sabe sabe driblar, sabe dar uns passes ali na medida certa. Tem visão de jogo, não é fominha. Nossa, que da hora, chutou ali. Nossa senhora, que bonito. Acabou, acabou, acabou. Eu acho que é Moise Kane que fala, né? Não é Kim. Então, fala Moise Kane, porque pelo menos aí todo narrador que eu vejo falando fala Moise Kane. Moleque de 19 anos, tá jogando muito. Obviamente, é o começo dele aí na carreira da Juventus, né? Ele começou a ser escalado mais regularmente agora nesse semestre. Começou a ser convocado pela seleção italiana que realmente a seleção italiana tava precisando aí de uma reformulação, um rejuvenescimento. Precisava aí chamar os moleques novos uma molecada que tá brilhando bastante. Então, eu acho que ele tem bastante futuro aí na seleção italiana. E eu acho que na Juventus também deve ter. Eu acho que dificilmente a Juve vai vender ele agora no mercado de verão. O moleque, pelo menos em todo jogo que eu vejo ali que ele entra ele deixa um golzinho dele ali no canto ou então ele dá um passe pra um gol ou então, pelo menos, ele joga bem mostra que tá querendo jogar, tá ligado? Porque tem atacante que entra e não tá querendo jogar, tá ligado? O cara fica parado tá nem aí não quer nem saber então eu acho que realmente Moise Kane tem aí um bom futuro pela frente. Espero que vocês tenham gostado indiquem aqui outros jogadores pra eu dar uma olhadinha com vocês. Tamo junto valeu Falou! Música 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 Música